Olá, meus irmãos, a paz a todos. Pastor Denis Marcelino, da Rich Assembly of God, e eu tenho algo para compartilhar com você, vai ser edificante para a sua vida. Muitas vezes nós passamos por alguns momentos na nossa vida, sem esperança, sem fé, achando que não temos condições de mudar de vida, ou de que Deus ama os outros, mas não nos ama, ou que o nosso pecado é muito complicado para nós recebermos algum tipo de libertação. Mas eu quero falar para você que Jesus Cristo salva a todos, liberta todos de qualquer pecado, de qualquer vício, de qualquer situação, e eu quero que você creia nesta palavra. Se você olhar para a genealogia de Jesus Cristo, que está ali em Mateus capítulo 1, você vai ver que lá ele tinha quatro mulheres fazendo parte da sua genealogia, né? Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Se você olhar para a vida destas mulheres, eram duas prostitutas, uma moabita e uma mulher adúltera. E Jesus Cristo colocou estas mulheres na sua genealogia. Você sabe o que ele está falando para mim e para você? Eu mudo e transformo qualquer um. Não existe nada impossível para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio tirar o pecado do mundo, desfazer todas as obras de Satanás. Creia nesta palavra. Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. E ele tem poder para transformar a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus te abençoe. Fica na paz.